Oi, gente, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um evento da CETEC. Meu nome é Caroline, eu sou estudante de Engenharia Civil da Escola Politécnica da USP e eu faço parte da organização do evento. Antes da gente começar com a palestra de gestão de obras, eu queria lembrar a todos de se inscreverem nos eventos da CETEC pelo link que está na descrição desse vídeo do Facebook. Nós ainda temos um monte de palestras para acontecer, minicursos e amanhã tem a simulação do processo seletivo, então não percam essas oportunidades. Inclusive, é muito importante que vocês se inscrevam na palestra que vai acontecer agora, porque além de ajudar muito a gente, você vai estar concorrendo a um treinamento do Instituto CMA, além de diversos outros sorteios que vai acontecer também durante a semana. Além disso, na descrição da transmissão, a gente também tem o link de feedback, que é muito importante para ajudar a gente a melhorar o evento e nós pedimos que vocês preencham no final da palestra. Aqueles que preencherem vão concorrer a um curso da Domestika. Os resultados de todos os sorteios estão sendo postados nas redes sociais da CETEC, então eu aproveito para chamar vocês para acompanhar a gente nas redes sociais do Facebook, Instagram e do LinkedIn. E também tem uma planilha que você pode preencher, colocar o seu nome, seus dados do LinkedIn, para aumentar sua rede de contatos, aproveitando que nós temos pessoas do Brasil inteiro nos assistindo. Durante a palestra, vocês também podem se sentir à vontade para fazer perguntas, escaneando o QR Code que está aqui na tela, vocês vão ser direcionados para o Slido, então vocês podem fazer perguntas lá no Animamente, mas também tem o link na descrição, ou vocês podem comentar aqui no Facebook mesmo, que essas perguntas vão ser discutidas aqui. Além disso, se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito do evento ou de alguma palestra, vocês podem acessar a gente pelas redes sociais que a gente vai responder os seus comentários. Então, não querendo me ensinar muito mais, eu agradeço pela atenção de todos vocês. Eu vou passar a palavra para o Fábio Barros, que é o palestrante de hoje e representante da Tegra, que é uma incorporadora com uma atuação muito forte aqui em São Paulo e no Rio. Então, muito obrigada pela sua presença, Fábio. Você pode ficar à vontade para começar. Vamos lá então, Carol. Obrigado. Eu acho que, primeiro de tudo, é agradecer à turma da Poli pelo convite. Nós da Tegra aqui, é uma honra participar desse evento que vocês estão organizando. Então, eu falo em nome de todos nós aqui da Tegra, obrigado pela oportunidade. Eu acho que, eu não sou um palestrante, na verdade, sou um engenheiro apaixonado por obra, por gente, por processo, enfim. Mas para nós é sempre uma honra compartilhar o que a gente faz aqui no dia a dia. E essa é a pretensão hoje desse nosso bate-papo, tá? Então, eu vou começar aqui a nossa apresentação. A Carlinha está só colocando. Apresentando um pouco de quem é a Tegra, quem somos nós, né? Nós somos uma incorporadora que atua aqui na região de São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro. Nós pertencemos ao grupo Brookfield Asset Management. É um grupo canadense de gestão de ativos, né? Atuante em 30 países e a gente tem 350 bilhões de dólares investidos mundo afora. Aqui no Brasil, o grupo tem 100 bilhões de reais investidos em diversas empresas. Nós somos uma das empresas do grupo Brookfield aqui no Brasil. E temos outras empresas como Energia Renovável, que é a BER, a BRK de Soluções Ambientais. Atuamos em estradas, linhas de transmissão de energia com a Quantum e logística com a VLI. São algumas empresas investidas aqui pela Brookfield aqui no Brasil, ok? Passando um pouco agora para a estrutura de como a Tegra funciona, como a gente dividiu e como a gente trabalha e indo direto aqui a dois pontos muito importantes que fazem parte da nossa cultura, que é a nossa crença e o nosso propósito. Por isso, esses dois pontos que fazem com que cada profissional que trabalhe com a gente acorde com vontade e com energia para vir todos os dias aqui. Então, nossa crença. Primeiro falando dela, aqui a nossa crença que todo o negócio, todo o nosso negócio é uma boutique em escala. É meio paradoxal, mas depois eu explico isso. E cada empreendimento tem uma alma. E o nosso propósito é criar empreendimentos com alma para que as pessoas possam viver melhor. A boutique em escala, na verdade, assim, para tentar deixar claro, é que a boutique em escala é tudo que a gente faz no nosso dia a dia. É cada reunião, é o aprofundamento na gestão das pessoas, é cada projeto que sai daqui, é o feedback que a gente dá para um profissional, é um projeto, a energia que se dá e a dedicação para que a gente consiga atingir o propósito, que é criar empreendimento com alma para as pessoas viverem melhor. Então, a Tegra, ela está dividida em cinco áreas e apoiadas aqui em people in cash, sustentabilidade e inovação e na nossa cultura. Então, a primeira delas, terreno, evidentemente, é a turma que traz aqui a matéria-prima para que a gente desenvolva os nossos produtos, os nossos projetos, o pessoal da incorporação, o pessoal que desenvolve, o pessoal de criação, inteligência do mercado por trás e no terreno também já tem a turma de inteligência do mercado que nos norteia, que é o farol aí para que diga quais são os melhores produtos, o melhor público, enfim. E, pois, óbvio, a galera que vende tudo que a gente projeta, planeja e constrói, a galera de construção, a qual a gente faz parte aqui e o nosso tema de hoje, o nosso bate-papo vai ficar focado realmente na área de construção e a gestão administrativa financeira, que dá uma amálgama nisso tudo, que tem a área financeira, jurídico, tesouraria, contos a pagar e toda a turma. Então, entrando na nossa caixinha de construção, como somos engenheiros, a gente gosta de pilares. Então, a gente dividiu, e é isso que a gente vai conversar bastante hoje aqui, a gestão das obras e os nossos projetos em cinco pilares, né? Custo, prazo, qualidade, saúde e segurança e meio ambiente, que está intimamente relacionado com a sustentabilidade. E esses pilares apoiados, novamente, em gente, inovação, tecnologia e sustentabilidade. Ok? Então, vou começar falando um pouquinho de gente, como que a gente trata esse assunto aqui na Tegra. Então, vou começar com um programa que a gente tem muito orgulho, que conversa com o ambiente, diretamente com o ambiente universitário, que é o nosso programa de jovens talentos, onde é a porta de entrada aqui para a turma que quer trabalhar conosco. Então, o programa de jovens talentos, a gente dividiu em dois ciclos. O primeiro ano, a gente chama ciclo de aprendizagem, onde o estagiário, ele entra e passa ali por cinco módulos, porque a gente entende que um profissional que entra na Tegra, ele tem que conhecer um pouco do business todo. Então, o estagiário que entra aqui, ele entra primeiro no ciclo de aprendizagem, passa por cinco módulos, são cinco, legislação e projetos o primeiro, custo e prazos o segundo, qualidade e meio ambiente de segurança o terceiro, supply, suprimentos, é o quarto, e assistência técnica, a gente chama aqui de SAT, é o quinto. Para cada ciclo desse, a gente tem uma provinha, evidentemente, que capacita os nossos estagiários. Está ao final do ciclo de aprendizagem, o estagiário apresenta um painel, o painel a gente tem quatro temas importantes, sustentabilidade, produtividade, segurança e clientes. Então, o estagiário escolhe um desses painéis e apresenta ao final do primeiro ano aqui para o corpo diretivo o seu painel. Só quero ressaltar que desses painéis, a gente depois vai para a inovação, muitos dos painéis dos estagiários viraram projetos de inovação, com investimento e hoje fazem parte do aumento de eficiência de muitos dos nossos processos. Aí, após a apresentação desse primeiro painel, desse primeiro ciclo de aprendizagem, a gente passa para o segundo ano, que é o Jovem Potencial, aí sim o Jovem Potencial vai continuar as suas atividades nos canteiros de obra, e ao final do segundo ano apresenta um outro projeto, que esse é um pouco maior, é como se fosse um projeto de graduação final, a gente chama aqui de PGC, Plano de Gestão da Construção, que todas as nossas obras têm, onde um projeto é dado para o estagiário e ele tem que fazer toda a apresentação logística, a suprimentos, os processos envolvidos, é um projeto completo de como uma obra vai acontecer aqui na Tegra. Então, após a apresentação do PGC e sendo aprovado, o Jovem Talento vira um trainee da Tegra. Aí, quando isso acontece, a gente criou aqui, estabeleceu um programa que também é muito interessante para quem está aqui conosco, que é o programa de trainee, qual que foi a ideia inicial disso. quando um estagiário passa por dois anos em um dos nossos projetos, nem sempre ele tem a oportunidade, por exemplo, de ver o tipo A, B ou C de fundação. Então, a gente criou o programa de trainee para dar uma impulsionada em dois anos na carreira dos trainees. Então, o que é isso? Ele tem dois pilares básicos, são os treinamentos técnicos, onde a gente envolve os nossos fornecedores, projetistas e parceiros. Então, por exemplo, a gente começa, evidentemente, com um treinamento de fundação. Então, vem aqui o nosso consultor de fundação, vem um executor de fundação, que é parceiro nosso, e um fornecedor de materiais relativos à fundação. Passam o dia com a gente, tem uma mesa redonda, e após esse primeiro treinamento, a gente faz uma visita técnica a um canteiro, onde a fundação daquele tipo esteja sendo executada. E com isso, a gente consegue dar uma impulsionada na carreira do trainee. E também os treinamentos de gestão, que são aí sim ministrados aqui pela nossa área de gente, que envolve treinamento de gestão e liderança, desenvolvimento comportamental e postura e etc. Então, são dois programas muito fortes, a gente tem conseguido resultados importantíssimos hoje desse programa. A gente já tem cinco gestores que tocam os nossos canteiros, que participaram do programa lá no início, de ciclo de aprendizagem, e a pretensão e objetivo disso, evidentemente, é que os futuros diretores e CEOs surjam dessa linha de formação que a gente tanto valoriza aqui na empresa. Ok? Aí, seguindo, eu coloquei aqui, e fiz questão de colocar, o ciclo de performance, que são avaliações, aí vale, para todo o profissional que trabalha aqui na Tegra. Então, a gente tem duas vezes por ano, uma avaliação que a gente chama, no meio do ano, de 180, onde é feita uma avaliação pelo subordinado e pelo superior, e no final do ano, 360, é uma avaliação feita por subordinado, superior e todos os pares e pessoas que se relacionam com o profissional. E qual a pretensão dessa avaliação? Isso é importante, que eu acho que é uma das ferramentas fortes que a gente tem aqui. A pretensão do ciclo de performance é um feedback estruturado para que a pessoa consiga se desenvolver, evoluir, ganhar corpo e eficiência. Então, é uma outra ferramenta que a gente tem aqui, fundamental, para que a pessoa consiga se desenvolver com maior rapidez e com maior transparência na relação líder, liderado e pares. Aí, eu coloquei aqui também, a Tegra investe, continua investindo em gente, aí, por os cargos de gerência geral e gerentes, a gente investe, obviamente, em missões internacionais, obviamente, pelo Covid, esse ano, essas iniciativas foram interrompidas, mas a gente já levou a turma para Dubai, Singapura, Alemanha, fizemos uma incursão no Vale do Silício para entender um pouquinho mais de inovação e as startups que lá tem, e Coreia. Legal, desses países, que a gente foi visitar, é sempre uma fonte de inspiração, tanto para a parte de construção, como para a parte de desenvolvimento de produto, quanto a parte de sustentabilidade, sempre tem lá novidades interessantes com características diferentes. Então, Dubai é uma inspiração por toda a maluquice, quem conhece Dubai lá, o céu é o limite, literalmente o céu é o limite. Singapura tem lá suas questões, usando bastante pré-moldado, e Coreia já para outras soluções construtivas como a parede concreto, cada país tem uma característica, e essas missões trazem muito valor aqui para a companhia e para os profissionais que trabalham conosco. Uma dica ali. Continuando ainda sobre a plataforma Agente, a gente também tem o certificado do Great Place to Work, eu acho que a grande vantagem aqui que a gente tem em ser certificado é entender as relações como elas funcionam, camaradagem, e uma série de outras questões que quando você não tem uma certificação como essa, às vezes passam despercebido e fazem toda a diferença para criar um bom ambiente de trabalho. Então, a gente tem aprendido muito com a certificação Great Place to Work, também que dá para nós um grande orgulho. Mudando agora para a nossa outra base de sustentação que é a inovação, eu trago antes de mergulhar no capítulo de inovação uma parte de evolução que foi fundamental para acoplar tecnologia aqui nos nossos procedimentos, nos nossos projetos, foi desde 2015 investir fortemente no conceito BIM. Então, a gente, aqui tem um mapa evolutivo de como a gente tratou o BIM desde 2015 até agora, então hoje todos os nossos projetos são 100% em BIM e começam desde o primeiro tiro lá de concepção até a assistência técnica. E no meio disso tudo a gente também conseguiu antes mesmo da pandemia, quando ninguém tinha assim as lives e o Zoom, etc. A gente tem ferramentas, a gente tem, implementou ferramentas importantes como por exemplo o BIM Collab, que é uma plataforma colaborativa para a coordenação de projetos. Então, a gente tem hoje projetistas que trabalham na Europa, que fazem reuniões de compatibilização de projetos com a plataforma BIM, como se estivessem numa sala de reunião aqui conosco, olhando o modelo em 3D, navegando pelo modelo 3D, colocando sua participação e revisão de projetos através de plataformas como por exemplo o BIM Collab. Isso permitiu que a gente planejasse e preparasse a empresa para um novo passo com relação à inovação. Pode ir? E aí, os projetos começaram a surgir e a gente criou um programa aqui de inovação na Tegra, que se chama Tegra Maker. Veio de uma necessidade aqui da governança para o... A gente começou a ter pop-ups e ideias inovadoras, etc. que percebeu que em determinado momento a gente precisava organizar isso de uma maneira lógica e criou aqui o programa Tegra Maker. Aí eu queria ressaltar aqui um pouquinho sobre inovação, o que a gente aprendeu nesse período. Tegra Maker é uma plataforma, um programa onde a gente consegue experimentar, ouvir as pessoas, tentar tratar das dores que a gente encontra aqui nos nossos processos do dia a dia. Então, é um programa onde a gente abre para qualquer colaborador participar com uma ideia inovadora. Aí ele cai na avaliação de um comitê, de uma esteira, lógica, com pitidez, avaliação do propósito e o quanto vai agregar de valor uma ideia inovadora e entra aqui no nosso programa Tegra Maker. E o que a gente aprendeu muito nesse processo de inovação é seja apaixonado pelo problema. Você tem um problema, você tem que ser apaixonado pelo problema e não pela ferramenta que vai solucionar o problema. Eu estou dizendo isso que no começo a gente se apaixonou muitas vezes pela tecnologia, pela solução do problema. Exemplo, o drone. Puxa, vamos usar drone, o drone vai resolver a vida, vai fiscalizar as obras, a gente vai ter um programa avançado. Evidente que não é assim, os drones têm seu valor para determinadas aplicações, mas para determinadas dores. Eu estou usando o drone como exemplo, mas pode ser outra ferramenta desse tipo. Só para deixar a mensagem aqui, que inovação é isso. A gente tem um problema, a gente tem que entender o problema que tem e aí tem uma série de alternativas para solucionar o problema via tecnologia, via mudança simples de um processo e é isso que o Tegra Maker vem para abraçar e capturar essa demanda pela organização toda. Nos próximos slides eu vou trazer um pouquinho do que a gente tateou, desenvolveu, testou, funcionou e errou. então, trabalhamos aqui, por exemplo, projetos de controle de almoxarifado via código de base QR Code e depois evoluímos para o IoT e soluções com sensores durante a obra, basicamente para a gente entender onde os materiais são aplicados, qual o nível de desperdício de materiais que a gente transmite e transporta no canteiro, enfim, é um projeto aí da Paloma, já está na versão número 2, salvo engano, e está evoluindo. O outro, que também é possível encontrar nos canteiros da Tegra, é um projeto, uma pretensão de reduzir o papel e consumir papel na obra, então, a gente tem mesas interativas em parceria com uma outra startup que é o ConstruCode, o ConstruCode, na verdade, a gente atrela lá as informações todas e espalha códigos de QR Code pelos canteiros onde é possível acessar procedimentos de execução de serviço, projetos, na última versão deles, que era um problema isso para a obra, e a mesa interativa fazendo complemento disso tudo e a mesa interativa também tem um valor ainda adicional que é trazer o ambiente BIM para o canteiro de obra, para que os mestres de obras encarregados e a equipe que está no campo consiga tatear, manusear, visualizar um projeto em 3D. Estação robótica é uma outra ferramenta importante, tem suas aplicações, testamos para fazer locação de canteiro via modelos georreferenciados, pode passar, laser scanning, também outra ferramenta que tem muito valor quando você tem um projeto horizontal, essa imagem inclusive é de um projeto nosso no Rio de Janeiro Stories, a gente tinha lá uma confirmação de movimentação de terra e também a necessidade de fazer um mapeamento de redes enterradas, contratamos o laser scanning, para loteamentos, a gente também aqui tem a Tamboré, que é uma marca aqui do nosso grupo, é uma ferramenta que tem muito valor quando tem movimentos grandes de terra, ou você precisa de uma planicidade de uma torre inteira, a gente tem projetos no Rio de Janeiro que usam bastante o laser scanning com muita eficiência e muita precisão. Aí de novo, a mesa interativa, essa pretensão do papel zero, uma das nossas obras piloto, a gente realmente não quer imprimir papel, quer tablet e quer zero de papel em obra, essa ideia da mesa interativa veio de um dos painéis de estagiários, também. E aí também atelando inovação no outro capítulo que é safety, a gente trouxe, aí não era uma inovação para o setor de indústria, não era uma inovação para o setor de construção, a gente conseguiu um sensor muito inteligente para estabelecer plano de cargas, uma das nossas obras do Gabel que tinha painéis pré-moldados, a gente foi atrás de uma solução para ter um sensor que escaneasse áreas de plano de rig e plano de carga, então o legal desse sensor é que ele não é só um sensor que ele escaneia uma área, ele escaneia uma área, mas aquele quadradinho vermelho que vocês estão vendo ali, você consegue desenhar exatamente onde o sensor deve apitar, na verdade está com uma buzina bem forte, em determinado local que o profissional entrar, então aquela área protegida vermelha, só se alguém entrar naquele quadradinho esse sensor atua, vem da indústria automobilística, é muito bacana de entender como ele funciona e está atrelado com outro pilar importantíssimo nosso que é o segurança que eu vou falar, nos próximos slides. E aí, para fazer um contraponto, a gente falou tecnologia, inovação, mesa interativa, o BIM, etc., eu queria falar de inovação com relação à alteração de processos, às vezes uma inovação não envolve recurso e nem investimento em tecnologias avançadíssimas, a gente tem aqui o site de novo serviço de assistência técnica, essa sigla, e o pessoal lá fez uma alteração no processo e criou o site proativo, o que é isso? A gente mantém postos de atendimento pós-entrega no condomínio em determinadas datas durante a semana, isso cria uma humanização no atendimento e a gente tem lá sempre alguém para capturar as demandas de assistência técnica dos nossos projetos, isso daí foi uma revolução, mostra a transparência total da gente com os nossos clientes e a gente teve uma evolução em termos de SLA, o nível de atendimento que era de 20 dias, ele caiu para 11 dias para os empreendimentos que a gente implantou o site proativo, então, fazendo o contraponto da inovação tecnológica lá, temos aqui uma inovação de processo que ajudou muito a melhorar a eficiência do pessoal da assistência técnica. Com relação ao Tegramaker, são muitos projetos cadastrados, depois a gente conversa com mais profundidade para quem se interessar em conhecer como as coisas funcionam por lá. Outra base de sustentação dos nossos cinco pilares e uma empresa que não pensa em sustentabilidade hoje está fadada à extinção, é assim que a gente encara este assunto. Eu vou falar como a gente pensou sustentabilidade na Tegra, esse é um programa da empresa, o Angel e a Vitória cuidam com mais proximidade, o Angel é o nosso responsável por suplar e a Vitória trabalha com ele, mas o programa faz parte de toda a Tegra. Então, foi estruturado e apoiado na nossa cultura e a governança e governança de sustentabilidade dividido em quatro pilares, preservação do meio ambiente, valorização do profissional, respeito com stakeholders e um quarto pilar que nós temos aqui que é o promoção da cultura. Comumente, a gente consegue ver em programas de sustentabilidade os três primeiros, mas aqui, por um pedido do nosso próprio CEO, a gente incorporou a cultura como um pilar de sustentabilidade. e os pilares garantem aí o atingimento do compromisso estratégico da empresa com o tema. Então, eu vou agora colocar em cada pilar desse iniciativas e ações que nós fizemos. Então, na valorização do profissional, a gente fez uma campanha bacana que é quem cuida a respeito é uma campanha contra a não agressão às mulheres. Fizemos de forma lúdica nos canteiros com palestras de forma teatral, foi muito bacana isso a gente fez no ano passado. Nós temos as escolinhas nos nossos canteiros para fazer alfabetização, formamos as nossas primeiras turmas no ano passado, isso também enche de orgulho, é emocionante ver uma pessoa com seus 60 anos que não conseguiu, não conseguia, na verdade, ler as frases e no final, na formatura, ela lê um texto emocionado, agradecendo a turma que faz parte da formação. Valorização do profissional, tem um evento grande aqui também conduzido pela turma de supply, que a gente não faz nada sozinho, isso é importante ressaltar, então, a gente sempre tem um parceiro, a gente sempre tem uma pessoa que nos apoia e aqui no mundo da construção civil nós temos centenas e milhares deles, ok? Então, está aí uma foto do evento dos fornecedores, transparente, tem premiação, envolve todo mundo num propósito único, é muito bacana também de participar. Ginástica laboral no escritório, isso é uma iniciativa da área de segurança, essa ginástica com Covid, eu vou falar mais para frente, ela passou a ser online, evidentemente, mas não desistimos, toda sexta-feira a turma vem aqui, vinha, agora é online, agora vai retomar, enfim, pelo Covid, mas é outra ação que valoriza o profissional. Portadores do Síndrome de Down foi uma ideia aqui que surgiu da Carlinha, que está aqui, que nos ajuda com todos os também eventos importantes, por que não ter síndrome de Down nos nossos eventos com os clientes, de que forma inserir essa turma dentro de tudo que a gente faz aqui, então, esse foi um evento com os clientes, a gente tem aqui uma régua de relacionamento na Tegra, onde ao longo do projeto os clientes se aproximam da obra, fazem visitas de medição, visitas para conhecer o apartamento protótipo, enfim, e a gente conseguiu, através de uma parceria, trazer o pessoal com o Síndrome de Down, foi espetacular, pessoal maravilhoso, carinhoso, foi uma experiência fantástica também nesse pilar de valorização do profissional. Bike Tegra, a gente entrega nos nossos empreendimentos, essa foi uma ideia da Patrícia Herédia, que falou, por que não, tem aqui as bikes, por que não entregar as bikes para os nossos clientes, então, todo o empreendimento Tegra, ele vai com cinco bicicletas Tegra, para que eles façam lá o compartilhamento ao longo do uso do empreendimento, e é um respeito com o stakeholder, evidentemente. Painel socioambiental, todas as nossas obras contam com o painel socioambiental e o prazo, o contador regressivo de prazo, isso mostra total transparência com tudo o que a gente faz aqui na Tegra, além de ter uma gestão colaborativa, a gente preza fortemente pela transparência com todos e com os nossos stakeholders, clientes e afins. voluntariado, outra campanha fantástica, a gente abre aqui para todo o nível de profissionais que façam e se inscrevam em campanha de voluntariado, vamos até escolas técnicas e participamos lá de alguma forma da formação daquela turma com profissionais da Tegra, isso também é outra, aí é promoção da cultura, no pilar da promoção da cultura. Palestras para o público na Casa Tegra, Casa Tegra é um espaço que a Tegra disponibiliza ali na Oscar Freire, então tem uma série de palestras que a gente faz hoje agora online, mas faz nesse ambiente que é exatamente para brilhantar a marca, trazer conteúdo para as pessoas que estejam envolvidas e para aquelas que não estejam envolvidas, também de novo, um pilar diferente da promoção da cultura. E os mestres da obra, é muito legal isso, a gente envolve todo o pessoal que está lá no campo, de frente no campo, para fazer arte, então está ali a Vitória, uma foto da Vitória, acho que está a Carlinha ali também, então o pessoal realmente de forma lúdica cria a arte, a gente é um dia inteiro fazendo, saindo um pouco da caixinha do dia a dia de obra e indo para uma parte realmente lúdica e bacana da promoção da cultura. Prevenção do meio ambiente, a gente tem uma série, nós temos, na verdade, uma série de iniciativas, a gente tem reuso de água em canteiro, logística reversa de todos os blocos de alvenarim concreto, o gesso projetado, aqui foi uma parceria com as nossas empresas que fazem gesso, o gesso marilha, vou fazer questão de falar aqui, fazer um merchan aqui para o Assis, mas ele conseguiu desenvolver o gesso projetado, que era um negócio que consumia realmente da gente preocupação com relação ao desperdício, a gente conseguiu diminuir em 50% a geração de resíduos, painéis fotovoltaicos, já estou falando de empreendimentos que a gente entrega e o condomínio consegue reverter em economia na conta de luz, mesma coisa, reuso de água cinza, a gente, água de torneira e banho, volta para o reuso nas caixas acopladas, que já todas são dual flux, e logística reversa de ensinacado, esse é um parceiro que a Rio Mix no Rio de Janeiro tem um programa sensacional, que a cada 100 sacos vazios a gente doa um saco para revestimento argamassado numa comunidade lá no Rio de Janeiro, já revestimos mais de 50 casas com essa iniciativa. Falando um pouquinho aqui de emissão de gases de efeito estufa, a gente também é uma preocupação de compensação da emissão dos gases de efeito estufa, eu trouxe só dois contrapontos aqui, a gente começa esse assunto de inventário de gases de efeito estufa na parametrização dos nossos orçamentos, lá no início do projeto e ao longo da execução do projeto, para ter um aprofundamento de tudo o que está sendo feito, a gente usa a plataforma Climas, para conseguir ao final de cada obra ter qual foi a mais eficiente, evidentemente cada sistema construtivo gera uma eficiência diferente com relação à emissão de gases de efeito estufa, isso é bacana e ao final também de cada projeto a gente faz essa compensação acontecer, isso está lá num dos quadradinhos dos nossos painéis socioambientais nos tapumes todos dos canteiros da Tegra. Outra coisa que eu trouxe aqui e queria desmistificar e ajuda de todo a turma que se formou ou que não se formou, para desmistificar um assunto que no passado dizia que tudo na construção civil, 33% de tudo que se faz na construção civil é desperdiçado ou um número dessa ordem. Queria dizer assim de maneira bem pragmática que na Tegra isso é uma grande bobagem, isso evoluiu, a gente tem que desmistificar esse número, eu trouxe números reais aqui da companhia, então o nosso desperdício real hoje é de 6,79%, não de 33%, 40%, 50%, como a bobageada que a gente ouve falar por aí, sendo que 93%, evidentemente, por cento dos restos e dos resíduos a gente consegue reaproveitar, de que forma? Em túlio, a gente volta para o ciclo como agregado, a madeira vira biomassa para a indústria cerâmica, os recicláveis são reciclados, evidentemente, o gesso vai para a indústria do cimento e o metal volta para a indústria siderúrgica, então é importante dizer que a gente ganhou muita eficiência e que esse número que se coloca, que 50% é desperdício, 33% é desperdício, ele tem que ser fortemente reavaliado e uma nova divulgação com o mercado tem que ser feita, tá? Esses são os nossos números. Ainda de sustentabilidade, a gente também está aqui agora com o processo Aqua, nós vamos certificar quatro empreendimentos no processo Aqua, para quem não conhece, ele equivale ao Lead para empreendimentos residenciais e a pretensão depois de certificar quatro empreendimentos, nós, a partir do quinto, a gente se torna um empreendedor Aqua. E o processo Aqua, na verdade, são 14 categorias que avaliam a qualidade ambiental do edifício, envolve muito procedimento da qualidade, envolve projeto, saúde e segurança, enfim, esse caminho que a gente está tomando, a gente deve ter isso concluído ainda esse ano. E o GRI, a gente este ano decidiu reportar todas as iniciativas com relação à sustentabilidade, o nosso relatório de sustentabilidade 2019, ele sai já com o padrão GRI, que é o Global Reporting Initiative, que é uma organização internacional que ajuda a padronizar a forma como as organizações elas comunicam e divulgam as suas iniciativas sustentáveis. O relatório vai ser divulgado dentro de um cronograma que foi estabelecido e vai estar no nosso portal e eu convido todos a lerem o nosso relatório. agora indo para o pilar custo, quantos minutos tem, Camila? Então vamos lá, indo para o pilar custo, a gente falou da base, agora vou passar rapidamente pelos pilares. O custo aqui na construção ele inicia num orçamento inicial chamado B1, lá na compra do terreno, esse é um orçamento que é feito de forma bem paramétrica, o pessoal de terrenos tais no terreno, a gente tem muito pouca informação, e a equipe do Lauro, que é o responsável planejamento e orçamento faz esses orçamentos de forma bastante eficiente e por parâmetros, uma vez que a gente não tem projetos desenvolvidos acontecerem. Aí o projeto evolui, da compra do terreno ao lançamento, a gente pode ter até um espaço de tempo de um ano, os projetos evoluem, a turma de produto desenvolve melhor o produto, a gente faz um novo orçamento chamado B2, com projetos mais maduros na mão, e quando a gente entra em campo para construir, a turma de obra faz um orçamento chamado B3. Evidentemente, o desejo é que B1, B3 seja menor sempre que B1 ou igual ao B1, uma vez que o B1 é o compromisso com a companhia e foi por isso que a gente comprou o terreno. Aí depois, ao final dessa apresentação, eu vou apresentar o nosso dashboard que coroa a gestão de todos os nossos projetos chamado Project Report, esse dashboard a gente faz na plataforma, que na verdade é o Rafael, lembrei dele agora, que é o Power BI, o Rafael é um sujeito que entende tudo de Power BI e conseguiu fazer o nosso dashboard, que é um monte de informação através do Power BI. Então, o Project Report vai percorrer os cinco pilares, no final, eu apresento a carinha de como ele funciona. Ainda em orçamento, com a evolução dos canteiros e a obra acontecendo, a gente reorça rigorosamente todas as nossas obras, todos os meses, para certificar que a obra em termos de custo está no rumo. O que eu falei de custo com relação ao orçamento vale para prazo, a gente passa também o primeiro prazo para a compra do terreno junto com o B1. Pode ir? Falando um pouquinho de planejamento, a ferramenta que a gente utiliza aqui é o software Primavera, a gente não usa o Project, o Primavera é uma ferramenta um pouquinho mais poderosa do que o Project, a turma de planejamento faz e também usa o BIM para fazer todas as avaliações através de outros softwares que o BIM traz. Pode passar, Calinha? E eu vou rapidamente apresentar aqui como a gente reporta a evolução das obras no previsto realizado, é um filminho bem rápido, mas ele é feito no BIM e o BIM está conectado com o Primavera, então a gente consegue ver, essa é uma obra real em Campinas, o que foi realizado e o que deveria ter sido realizado de forma visual. Além disso, evidentemente, a gente tem todos os gráficos, os parâmetros, toda a forma de fazer um planejamento de uma obra com macrofluxo por tipologia e por tipo de empreendimento. Pode passar? E como eu falei lá, no início aí está o nosso painel que mostra a contagem regressiva para a entrega dos nossos empreendimentos, demonstrando transparência com o Stakeholder, com os nossos clientes e com toda a sociedade. Indo para o Pilar Qualidade, eu acho que a qualidade aqui também, ela começa no PGC, eu já falei, o PGC é um momento único para nós aqui da construção, é um momento que a gente pega o desejo, os projetos e tudo o que a gente tem que fazer, reúne todas as áreas e põe o projeto em pé no que diz respeito ao plano de ataque, à logística, à segurança do trabalho, aos profissionais que serão envolvidos, às equipes, etc. Um PGC, ele leva aí por volta de dois meses, três meses para ser feito, ele é debatido num comitê com a diretoria da Tegra e ali naquele momento todo mundo fica de mãos dadas e abraçados com o plano que aquela obra vai seguir. Fora isso, a gente tentou aqui para falar de qualidade, fazer uma participação colegiada e colaborativa entre todos que fazem qualidade. Quem faz qualidade também na empresa são os todos, não é só a área de qualidade. Então, a gente olha a produtividade, a gente tem auditorias cruzadas para olhar a qualidade real do que está sendo feito nos canteiros e também a gestão e os procedimentos de processos que a gente tem. Criou também aqui formas de reconhecer com relação à qualidade as obras que têm a melhor performance e um comitê também mensal com a diretoria para fazer follow-up de tudo que está sendo feito. Fábio, a gente tem algumas perguntas aqui sobre sustentabilidade. Claro. Perguntaram qual o impacto dessas iniciativas sustentáveis no valor do empreendimento. Se a procura costuma ser maior ou o consumidor não vê muita diferença na hora da compra? A gente enxerga que é total a diferença. eu acho que a gente está partindo mais do que nunca por um público muito mais antenado com sustentabilidade do que no passado. A gente não imagina hoje produtos que não sejam sustentáveis. Eu acho que a gente a gente achando a gente tem certeza que sim isso agrega valor aos nossos produtos projetos e a forma da Tegra ser. Isso é um caminho sem volta. A gente acredita fortemente e investe para que todas as iniciativas sustentáveis sejam implementadas e temos certeza absoluta que sim isso agrega valor aos nossos produtos sem dúvida. Perguntaram também se esses resíduos da construção são reaproveitados diretamente na obra ou eles têm outro destino? Parte na obra e parte tem outro destino. Quando a gente fala de gesso por exemplo o gesso sempre foi um calcanhar de Aquiles no quesito de reaproveitamento ele vai para a indústria de cimento no ciclo fechado ele acaba voltando porque ele vai lá para fazer cimento para a indústria cimenteira e o cimento volta para a obra e a gente consegue fazer um ciclo fechado mas quando a gente fala em resíduo por exemplo sólido resto de bloco etc a gente consegue fazer por exemplo base de pavimentação ou base de subsolos com os restos de blocos que a gente gera. Via de regra o resíduo volta para a origem ou não e de alguma forma ele volta para o ciclo de produção da obra. Como eu falei o gesso ele não é aplicado diretamente na obra ele vai para a indústria cimenteira a indústria cimenteira o reutiliza e volta como cimento para a obra ou a madeira que a gente gera nos nossos canteiros a madeira ela vai para a biomassa para os fornos da indústria cerâmica e a cerâmica volta para a obra então a gente consegue fazer aqui um circuito fechado essa pretensão de fazer em todas as frentes de geração de resíduos. Então continuando da qualidade eu acho que aqui falando um pouco de tendência qualidade é sempre mais ácida no quesito de controle auditorias etc e tal eu acho que a tendência que não é tendência é a realidade quando fala em qualidade a gente fala em muitos formulários muitos procedimentos muito acompanhamento escrito em prancheta a verificação da qualidade de cada parede o esquadro de cada parede de cada pilar alinhamento de cada viga e tudo isso anotado em uma série de formulários então aqui na Tegra a gente está com ferramentas muito mais lúdicas porque quando a gente gera tudo isso em papel a gente perde um tempão gerando informação e fica com um tempinho para tomar ações frente às informações que você gera então o que a gente tem aqui eu trouxe dois exemplos de ferramentas que a gente utiliza Snagger e o Autodoc Autodoc via FVS Web enfim onde a gente consegue via plataforma na nuvem e via tablet então eu vou dar exemplo para ficar mais claro você pega eu tenho um ambiente que tem lá quatro problemas de esquadro de parede ou prumo de pilar eu rapidamente anoto num tablet posiciono o local onde ele foi verificado e no fim do dia o gestor de obra tem de uma forma global todos os apontamentos como elas são por exemplo a prumo de pilar na obra por empreiteiro por responsável por solucionar etc e tal então essas ferramentas online na nuvem elas também são caminho sem volta e toda empresa que queira fazer gestão de informação tem que contar com elas ok então é isso que a gente faz também aqui na qualidade para tornar mais eficiente todo o processo de inspeção retroalimentando o nosso sistema via PDCA enfim isso também deu uma grande evolução aqui nos controles todos pode ir e aí eu trouxe aqui só uma forma também de reconhecer a gente tem um checklist que ele é formado por checklist de meio ambiente qualidade qualidade real da obra a gente criou um ranking onde a gente premia dos nossos canteiros aqueles por categoria então tem a categoria gold, silver, bronze attention, intervention e plagiando a turma lá do MMA criamos um cinturão e esse cinturão passa de obra para obra ali ao Bruno que é um gerente das nossas obras ganhou o primeiro cinturão e é uma forma divertida de gerar uma competição sadia e a mesma coisa também a gente tem na segurança vou falar mais para frente que lá no Sinturão é um troféu para sempre manter a régua lá em cima e a turma engajada e com energia para atingir os objetivos as certificações eu vou passar rapidamente já falei do ACO a gente tem o PBQPH ISO 9000 que são bastante commodities no nosso setor a gente tem todas elas aqui pode passar Carlinha segurança segurança é outro pilar importantíssimo segurança no grupo Brookfield ela é tida como um valor que cada profissional tem que ter a gente dividiu a segurança em cinco pilares mas mais do que falar do pilar eu quero falar rapidamente da forma como a gente faz segurança na Tegra a gente contratou uma empresa canadense que nos ajudou a mudar o mindset é isso que eu queria só compartilhar com vocês segurança em obra ela até pouco tempo atrás aqui na Tegra como algumas empresas do mercado a gente tem equipe de segurança e a equipe de segurança é responsável por fazer segurança então um senhor chamado Ivan de Rocher ensinou a gente a mudar essa cabeça e aprender que segurança é feita por todos todo o line management é responsável por segurança do engenheiro da obra ao encarregado que está trabalhando no campo então a gente mudou essa forma de pensar segurança então a equipe de técnico de segurança engenheiro de segurança eles dão apoio para que a turma toda faça segurança tá eu vou também falar em outra mudança de mindset importante que tudo que a gente faz com relação a segurança aqui na Tegra tem foco no alto risco alto risco significa alta energia envolvida tá pode ser energia que é de altura pode ser energia cinética pode ser energia elétrica onde você tiver energia alta que pode se descontrolar é aí que nós vamos atuar fortemente não que os outros itens a gente não deixa de atuar mas o que eu quero dizer assim num formato tradicional de segurança um protetor auricular às vezes ele pesa tanto numa avaliação quanto uma linha de vida ou quanto um EPC ou quanto um SLQA aqui na Tegra não a gente foca realmente em alto risco aí tem uma uma imagem bastante lúdica que a gente usa para explicar isso para toda toda a turma que trabalha conosco alto risco o cara está lá em cima da escada o cara que está num degrau baixo risco e aí a gente conseguiu mapear por projeto cada projeto através do planejamento lá atrás tem o grau de risco de cada atividade então fazer a marcação de alvenaria enquanto não tem uma tela piso a piso é alto risco você está elevando a alvenaria o risco muda então à medida que o planejamento evolui a gente conseguiu mapear e criar um gráfico que identifica quais são as atividades alto risco de cada empreendimento lembrando que cada processo construtivo tem um grau de risco a alvenaria estrutural tem menos risco alto por exemplo do que a estrutura reticulada então em cada projeto no nosso dashboard a gente tem esse mapeamento eu trouxe aqui também uma outra coisa que a gente aprendeu queria compartilhar com vocês é com relação não sei se todos conhecem mas aqui a gente tem uma forma de entender segurança a pirâmide as duas pirâmides tradicionais a de Bird a de Henry que fala para cada 600 quase acidentes ou incidentes um vai levar a morte ou lesão grave a gente aprendeu também com a ORM que não é bem assim para cada para um volume X de acidentes uma pequena parte vai ter alta energia envolvida e desses você pode ter uma fatalidade que vai levar a morte é isso que eu falei muda o foco do que a gente faz então se você olhar os 600 quase acidentes eu tenho uma análise ali quantitativa quando eu olho por grau de risco eu começo a ter uma análise um pouco mais qualitativa isso ajudou eu não consigo aqui entrar no detalhe de todo o ferramental que a gente tem para isso mas foi assim que a gente mudou a forma de pensar segurança e tem tido resultados fantásticos e por isso a gente começou a investir fortemente aqui a Juta aqui na sala o Vagnão que é responsável e o Flávio que são nossos especialistas e toda a nossa equipe de GGOs equipe de gerentes de obra que tem isso na veia começamos a investir fortemente em soluções de segurança e proteções coletivas aí tem exemplos da tela piso a piso do SLQA agora estamos com os andames multidirecionais e afins e isso que vocês estão vendo aqui faz parte lá do PGC que eu falei que é quando todo mundo senta para via BIM estabelecer quais são as ferramentas que nós vamos utilizar com relação à segurança aqui na Tegra a gente não dá um passo sem olhar a questão segurança nos nossos canteiros de obra isso mudou a forma de pensar supply também permeou isso para os nossos fornecedores então tem sido um programa que tem gerado muito orgulho e muito resultado positivo para a Tegra e é óbvio falando um pouquinho de saúde eu trouxe aqui e Covid especialmente não podia deixar de falar um pouco e compartilhar nossa experiência com relação a esse tema importante atual esse é um dashboard também de novo agradecer ao Rafa a Ju e a todo mundo que fez a gente criou um dashboard via Power BI onde de forma on time a gente consegue entender quais são os casos que a gente tem positivos de Covid os casos que foram afastados por sintomas e etc e tal esses são números reais eu acho que na Tegra nós tivemos um momento mais crítico ali em maio vocês estão vendo ali no gráfico de baixo realmente maio abril final de abril e maio a gente teve um volume bem grande de casos de Covid nos nossos canteiros foi um aprendizado muito grande para todos nós a gente chegou a ficar com 18 engenheiros alguns mestres de obras afastados todos no mesmo momento e aí teve também de novo uma colaboração de todas as áreas então o pessoal de supply a qual eu agradeço foi ajudar nas obras o pessoal da inovação também foi ajudar nas obras de orçamento quem pôde foi para os canteiros de obra fazer frente e dar apoio aos colegas que estavam se recuperando da doença graças a Deus todos se recuperaram todos estão operando infelizmente a gente teve uma fatalidade do Robson logo no início da pandemia que era um vigia nosso lembrando que esse monitoramento é feito aqui pelo doutor Marcos a cada caso que a gente tem de confirmação ou de suspeita de Covid o atendimento diário para saber a evolução desse paciente ele é feito pelo nosso doutor Marcos também o qual eu agradeço muito aqui por esse período de tanto aprendizado ali no cantinho a gente tem a quantidade de testes que fez a gente comprou 1.800 testes e quando a gente começou a testar a gente começou assim conseguir decidir melhor o que fazer com esse assunto Covid hoje a gente consegue navegar com muito mais tranquilidade do que há poucos meses atrás que eu acho que ninguém conseguia navegar com tranquilidade aí no próximo slide eu acho que a gente traz um pouquinho das ações que a gente tem que hoje todo mundo fala mas temos as medições de temperatura em cada 100% dos cabeladores no canteiro a gente distribuiu cesta básica distribuiu kits de higiene dimensionou e redimensionou refeitórios e vestiários mudamos a ginástica laboral para online sabão por todos os canteiros fizemos a campanha de vacinação os nossos diálogos e seguranças foram para espaço aberto e criamos aqui um comitê para deliberar sobre as questões do covid aí pode ir próximo nós temos algumas fotos de tudo que a gente fez nos nossos canteiros e também o protocolo que a gente retornou as atividades em ondas aqui no nosso escritório com um protocolo específico que está ali as fotos meio ambiente para não ser repetitivo eu coloquei a gente já falou muito do meio ambiente de gente lá de desperdício na sustentação e sustentabilidade aqui eu trouxe de novo o nosso painelzinho que pode ser consultado e observado por qualquer um nos nossos canteiros e aí como eu falei eu trouxe aqui também a cara do nosso Project Report que é um dashboard que ajuda a gente a gerir todos os nossos empreendimentos ele tem exatamente essa cara cada obra nossa tem esse Project Report e um negócio legal que a gente conquistou que parece fácil mas não é o gerente da obra que cria o Project Report esse mesmo material o mesmo material que o board no Canadá lê então ele é em inglês ele é a mesma informação a gente não tem deparas de informação tá então essa é a capinha a gente tem informações relevantes e importantes ali por exemplo a eficiência de cada projeto que é a área privativa por área construída nesse caso obviamente que é um exemplo era 062 lembrando que tudo que é próximo de um é melhor se for próximo de um tudo que a gente constrói a gente vende e isso vai abaixando a medida por exemplo que a gente tem um empreendimento com maior quantidade de corredores a eficiência cai aí dependendo de cada característica do projeto a eficiência pode ser maior ou menor nesse exemplo aqui é o 062 aí só um pouquinho o Carlinho volta aí a gente tem o gráfico que eu mencionei dos riscos que é mapeado lá pela turma de segurança junto com a turma de planejamento então o exemplo dessa obra aí 21 pontos não estou conseguindo enxergar 21% das atividades de toda essa obra eram de alto risco e à medida que isso evolui no planejamento o gestor da obra consegue endereçar as soluções as contratações e os treinamentos antes que a atividade de alto risco aconteça isso foi um ganho enorme para a gestão de segurança nos nossos canteiros e estar ligado e de novo de forma colaborativa com a turma de planejamento BIM e todo mundo junto aí a gente parte para o capítulo custo que é um outro pilar que eu já mencionei a gente tem ali aquela sigla LICP o Land Investment Committee Presentation é o valor que a gente promete lá para o Canadá que a obra vai ser construída está aí e a gente monitora isso tem outro capítulo ali que é o percentual de contratação que a turma de supply já fez e a eficiência disso gerando ou não contingência tem aqui na parte de baixo fluxo de caixa a gente controla ali por quarterly o que a gente deveria ter desembolsado e o que desembolsou esse controle também é feito de forma mensal e o gráfico cinza é tudo que a gente planejou no Business Plan que a gente faz sempre no começo do ano e que tem que ser gravado na pedra para a gente o acompanhamento e metas e desdobramento é feito em torno destes números slide planejamento está ali a curva escura é o Business Plan é o que a gente planeja lá no início do ano e as reprogramações que a gente faz tal e qual orçamento a obra ela replaneja e faz planos de ação para tornar e voltar a obra nos eixos caso tenha algum desvio então a barrinha cinza é o replanejamento atual e a barrinha cinza escuro é o nosso Business Plan e ali informações importantes data de cliente data que a gente prometeu forecast quando a gente entrega cada unidade pode ir pode passar esse aqui também uma foto final de planning que eu já mostrei no outro slide de inovação de BIM a gente acompanha via BIM o que deveria ter sido feito e o que foi feito é uma forma mais fácil de olhar Quality com todos os parâmetros de qualidade a gente tem os nossos checklists que eu falei que remetem lá à premiação do cinturão da qualidade e um diferencial aqui da Tegra a gente também tem os Quality Assurance Quality Assurance é uma segunda verificação que a turma de assistência técnica faz com a turma de qualidade de obra levando em conta todos os ensaios de norma de desempenho toda a documentação e todos os resultados de tudo que aconteceu em cada etapa dessas que está escrita ali fundação, estrutura, fachada e afins Safety está aí também a graduação por risco a gente tem o controle de incidentes por alto, médio e baixo risco de cada projeto isso remete a uma pontuação também que gera lá o seu troféuzinho pode passar fotos do empreendimento a gente encerra a apresentação com essas fotos sempre o status atual de cada projeto e depois isso encerra a parte de gestão eu trouxe aqui também aproveitando os últimos minutos eu extrapolei um pouquinho aqui da minha apresentação métodos construtivos que a gente aplica na Tegra são todos aqueles que busquem maior eficiência maior produtividade que tenham o pé fincado em sustentabilidade e em segurança então a Tegra faz de tudo um pouco que tem no mercado a gente tem projetos com fachada pré-moldada fazemos paredes de concreto para a linha Teg que é uma das linhas nossas de produtos todas as nossas instalações elétricas e hidráulicas contam com o sistema polvo que é como se fosse um chicote de carro e os kits hidráulicos aí tem contrapisos invertidos pisos elevados concreto traço único e outras soluções em métodos construtivos que a gente possa ganhar eficiência a Tegra estuda viabiliza e aplica e aí fomos agraciados rapidamente com alguns prêmios do ano passado o Prêmio Master o Vita Rio que é de segurança o Seconce aqui também focado em segurança a Best Performance que tem a ver com relacionamento com o cliente excelência no atendimento o MESC e o SIC e para finalizar acho que eu falei muito aqui eu trouxe muito conteúdo a ideia era essa mesmo era plantar aqui uma semente e gerar o debate e para finalizar eu quero deixar aqui o convite aqueles que queiram candidatar se candidatar para o nosso programa de estágio está aí o e-mail é o Tegra Universidade arroba tegraincorporadora.com.br e também fazer um convite aqueles que não queiram se candidatar mas que queiram acompanhar um dos nossos projetos uma das nossas obras a gente já faz isso com o Mackenzie com o Liceu de Artes e Ofícios envia um e-mail para o nosso Bruno Henrique o Bruno é um dos nossos gerentes gerais ele organiza isso é muito legal essa iniciativa a pessoa este grupo formado ele vai na fundação de um dos nossos projetos na etapa de fundação e só termina a visita lá na entrega para o cliente organiza no final de semana e quem quiser aprender um pouquinho mais se aprofundar um pouquinho mais de tudo que eu falei o Bruno vai organizar essas visitas técnicas e eu acho que é isso que eu tinha para dizer falei muito rápido extrapolei eu acho que dez minutos aí a meta que eu tinha quero agradecer todo mundo todo mundo que ajudou aqui na Tegra e todo mundo que ajudou aí na Poli e fica aí os meus contatos e-mails telefonemas e eu estou à disposição aqui obrigado pela paciência e obrigado pelo tempo de vocês imagina a gente que agradece eu vou fazer só mais duas perguntas aqui que mandaram bem rápido perguntaram se a gente volatilidade desculpa do câmbio impactão a gestão de custos da Tegra entendi cortou a pergunta se é recente volatilidade do câmbio impactou a gestão de custos da Tegra impactou na verdade todo projeto ele tem um grau de risco com relação a custos tá hoje esse grau de risco ele é combatido sim por essa contingência que a gente tem em cada projeto aí com relação a câmbio a gente tem uma carteira de materiais extensa e sim você pode ter um material ou outro que foi especificamente ali impactado por uma volatilidade de câmbio tá todos os nossos projetos são reajustados o índice de reajuste de custo é o INCC e de alguma forma o INCC ainda captura todas as variações com relação a variações de custo dos nossos projetos por fim eu queria perguntar como funciona a logística reversa de blocos logística reversa de blocos é muito interessante a gente tem os parceiros que fornecem os blocos aí os blocos evidentemente a gente tenta ter o mínimo de desperdício na execução da alvenaria mas ainda assim eles quebram aí esse mesmo parceiro tem lá uma caçamba onde a gente volta esse lixo lembrando que todo o resíduo da obra é separado em big bags ou caçambas destinadas para cada tipologia de lixo então esse resíduo de bloco ele volta para essa caçamba desse nosso parceiro e esse nosso parceiro pega a caçamba e leva para a indústria e volta para o processo construtivo dele todos os nossos fornecedores contam com logística reversa de bloco acho que é isso a gente agradece muito a parceria com a Tegra reforça os eventos que ainda vão acontecer hoje na CETEC para não deixarem de se inscrever e agradecer a atenção e a participação de todos obrigada boa tarde em nome da Tegra eu agradeço a todos vocês que organizaram que nos assistiram obrigado até a próxima a Tegra